Presidente Prabowo Subianto, se está confirmado, participa a cerimônia e celebração 28 de novembro. A cerimônia e celebração 28 de novembro é a cerimônia e celebração 28 de novembro. A cerimônia e celebração 28 de novembro é a cerimônia e celebração 28 de novembro. A cerimônia e celebração 28 de novembro é a cerimônia e celebração 28 de novembro. A cerimônia e celebração 28 de novembro é a cerimônia e celebração 28 de novembro.